A estiagem vem castigando o Rio Grande do Sul. Em Espumoso, essa área de soja, semeada no início de novembro, foi perdida. Esta é uma área de soja semeada no pontão do Putiá, Espumoso, no dia 6 do 11. Depois do plantio, o rio que choveu, e ontem choveu 12 milímetros, o produtor já está fazendo o plantio. Podem observar, poucas plantas estão germinadas, uma área de 52 hectares, sendo replantada totalmente. Aqui uma área que nós plantemos dia 25 de outubro, e de lá para cá, 10 milímetros de chuva. Só para vocês verem aí, o jeito que está. Está crítica a coisa, não tem mais o que fazer. Esta é uma área perdida. São 20 hectares de terra aqui, e você foi. Esse produtor viu o açude secar. E o arroio tamanduá, no município de Segredo, também secou totalmente. E os animais também sofrem com a situação. Segundo o levantamento realizado pela Emater, até 30 de dezembro, 138 mil e 800 propriedades rurais já tinham sido atingidas pela estiagem, em mais de 6 mil localidades do estado. Mais de 5 mil famílias estão sem acesso à água. O Rio Grande do Sul já vem passando por um período de chuvas muito abaixo da média, chuvas bastante irregulares, desde a última estiagem, ou grande estiagem, que tivemos aqui, que foi no verão de 2019 e 2020. Tivemos uma estiagem muito grande, mais de 400 municípios em situação de emergência. E o que aconteceu? Ao longo daquele ano, a chuva voltou a se normalizar lá em meados de junho e julho. Foi quando a gente teve dois grandes eventos que trouxeram até mesmo alguns excessos de chuva no estado. Mas, depois disso, a chuva voltou a diminuir. Veio mais um verão, onde nós tivemos mais uma estiagem com relação a abastecimento, a reservação e menos agrícola. E agora, de novo, ao longo de todo esse ano, os volumes de chuva ficaram muito abaixo da normalidade. Então, por isso, a gente vem dizendo que há mais de 24 meses, o estado do Rio Grande do Sul vem passando por chuvas abaixo da normal. E isso, assim, em praticamente todas as regiões do estado, salvo algumas áreas muito localizadas lá do sul, onde teve umas chuvas um pouco mais frequentes. E o que isso significa? Que agora que nós estamos no verão, que é um período em que as chuvas são irregulares normalmente, são aquelas chuvas que acontecem mais de fim de tarde, muito localizadas, não tem como resolver a questão do déficit hídrico acumulado ao longo dos 24 meses e também não tem previsão de uma chuva agora para o verão mesmo. Ou seja, para a agricultura, para abastecimento, para a reservação, não tem expectativa. Por quê? Porque nós estamos com o fenômeno Laninha bem configurado e esse fenômeno, normalmente, quando é clássico, que é o que está acontecendo, ele diminui o volume de chuva aqui no Rio Grande do Sul. E a gente já vem observando isso desde outubro, ou seja, a própria primavera, que é a estação onde há reposição de chuva, nós não tivemos essa reposição. Então, nós começamos já um verão extremamente seco. E agora, com esse prognóstico de que as chuvas continuam abaixo da média e principalmente as temperaturas muito acima da normalidade, é uma catástrofe, porque não tem chuva, a temperatura é bem elevada, o que favorece a evaporação, favorece a evapotranspiração e também aumenta muito o consumo, a demanda pela água. Então, realmente, é uma situação muito preocupante esse verão de 2021-2022. As secretarias de Agricultura, Defesa Civil, Obras, Saúde e Meio Ambiente realizaram uma reunião para debater sobre a estiagem. Então, isso demonstra que nós precisamos ter processos com agilidade e aí foi discutido essa questão de ações de curto prazo, médio prazo e estruturantes. Então, esse é o grande legado dessa reunião que nós entendemos, é isso, que nós temos essa estratégia e como o governo converge nesse sentido, então eu acredito que nós estamos bem encaminhados para construir efetivamente essas ações que agora são emergenciais, é água o nosso principal problema e aí depois continua se discutindo. A necessidade de nós atendermos as questões básicas, que é a água de bebida, tanto para o ser humano quanto para os animais, que é onde mais nos preocupa e aquilo que foi colocado em função da persistência da estiagem. Então, o que mais nos preocupa é o momento, mas também a persistência da estiagem. É necessário que a gente foque todas as demandas, consiga compilar todas as demandas que estão vindo diariamente para a Secretaria de relatos de grande dificuldade com as lavouras, principalmente de milho e soja, que agora também está evoluindo para a dificuldade, é muito grande nessas duas principais culturas, mas também temos relatos de várias outras culturas, como o pessoal do gado de leite, também está sofrendo muito com a estiagem aqui. A Defesa Civil Estadual está em consonância com as outras secretarias, principalmente as secretarias mais afetas ao clima, como a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Obras, para nós termos essa interface para minimizarmos a situação dos municípios, que hoje, em situação de emergência no Estado, nós contamos com 110 municípios. Então, a Defesa Civil está em alerta, está dando todo o suporte e monitoramento a esses municípios, a essas prefeituras, para que a gente possa levar o mais rápido possível os recursos para minimizar essa situação. Em caráter emergencial, a gente está aportando aos municípios um reservatório móvel de água, com capacidade para 4.200 litros de água, não para o consumo humano, mas para a agricultura e para o sustento dos animais. Estamos também dando todo o apoio para que o processo dele seja homologado pelo Estado, tendo o processo dele homologado pelo Estado, ele tem recursos que ele mesmo pode gerir, como dispensa de licitação e outros processos, e também reconhecido pela União, para que também ele receba os recursos federais diretamente para o seu município. Hoje, nós estamos enfrentando esse laninha, que é um fenômeno que traz o quê? Poucas chuvas e temperaturas altas, principalmente na região norte e nordeste, e com isso também nos traz que outros anos vai vir a acontecer que a estiagem é um evento gradual, lento e gradual, mas então também com isso a gente levar o sustento e principalmente água potável para as famílias.